E aí, galera, beleza? Estou aqui para fazer um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Construindo uma Cidade, galera. E hoje eu estou aqui para continuar o nosso projeto de fazer a NASA no Minecraft, ok, galera? E se vocês não viram, no último episódio a gente fez esse foguete que está atrás de mim, beleza? E, galera, hoje a gente vai fazer um galpão, um prédio moderno da NASA, logo aqui perto do foguete, beleza? Se inspirando bastante na vida real. E eu não vou fazer isso sozinho dessa vez, galera. Eu trouxe um convidado que vocês já conhecem e eu acho que ele está... Mano, cadê, cadê, velho? Eu acho que ele está dentro... O que é isso, velho? Ô, Raposo, você está dentro do foguete aí, mano? Eu estou indo para a lua, meu filho. Você acha que eu vou te ajudar a fazer essa construção gigante? Eu estou indo para a lua. Ele arranjou um jeito de fugir, galera. Ah, não, velho. Olha o cara. Mas está preso, está preso o foguete aqui, cara. Eu preciso da sua permissão, preciso da sua permissão para lançar aqui. Não, você não vai, não. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Depois você vai para a lua. Então, esse daí, para quem não conhece, é o Raposo, beleza, galera? Aoba. E, pessoal, se vocês gostam da série, já vai deixando o seu like aí para você mostrar que você curte a série e você quer mais episódios de Construir uma Cidade aqui no canal, ok? Então, é basicamente isso. Agora, galera, chega de enrolação. Repara logo para o vídeo. Então, galera, é o seguinte. A gente pegou aqui uma imagem da vida real da NASA, beleza? Desse galpão, desse prédio moderno da NASA. Esse prédio é gigante, né, Raposo? Mano, muito gigante. E, Mitty, deixa eu te contar. Você sabe que isso não é um prédio, né? Isso é só o galpão da NASA. O prédio é aquele lugar bem pequenininho ali, ó. Ó, está passando uma imagem agora do prédio da NASA, do galpão da NASA. E agora você continua explicando, mano. Então, mano, o prédio da NASA é aquele lugar bem pequenininho ali. De resto, é só o galpão, cara. Eu fico imaginando qual deve ser o tamanho de um foguete, porque a gente é uma formiga perto disso. Ó, e Raposo, a gente vai ter que fazer, mano, um galpão do tamanho desse foguete aqui, pelo menos, tá ligado? Para que ele possa caber dentro do galpão, tá ligado? Nossa, é um pouco maior ainda. Mas não tem problema não, a gente faz, hein? A hora que bora, que nós estamos aqui para isso, né, não? Exatamente. Então, bora lá, velho. Ó, primeiro a gente vai ter que decidir quais são os blocos que a gente vai usar para fazer essa construção. E eu estou vendo que o predominante aqui é branco. É, o concreto branco e o concreto cinza claro, né? Eu acho que fica legal. Ó, deixa eu pegar outra imagem aqui. Eu estou olhando uma imagem aqui, galera, para eu poder me basear. A gente pode fazer de quartzo ou de concreto branco. Qual você acha que é melhor, velho? Mano, eu acho que o concreto branco é mais bonito porque ele é liso, né? Tipo, de longe fica bonito também. É. O concreto foi feito para construção, né, no Minecraft. Então, acho que é bom usar ele. O único problema mesmo é que, tipo, vai ficar da mesma cor do foguete, tá ligado? Mas como está longe, eu acho que não dá nada. A gente vai precisar de azul depois para fazer, tipo, a login da NASA. Não sei nem como que a gente vai fazer isso. E a bandeira dos Estados Unidos também, né, velho? Vamos tentar replicar certinho. Nossa, é verdade. Ou você pode mudar a bandeira dos Estados Unidos para a bandeira da Meet 7 também, né? Já que é essa cidade e tal. É, é verdade, é verdade. Dá para fazer um Mzão, galera. Vai ser da hora. Mas, bom, pessoal. É o seguinte. Para vocês que não sabem, a gente está gravando esse vídeo aqui em live, beleza? A gente está bem perto de chegar aos 500 seguidores lá na Twitch. Então, me segue lá. É só pesquisar Meet Play 10, já me segue lá e ativa as notificações. Porque quando começar uma live, você vai poder assistir a live. Então, você vai ver o vídeo antes de todo mundo. Vai ficar sabendo o que a gente fez antes de todo mundo. E vai poder falar com o Meet diretamente, beleza? Então, cola lá nas nossas lives, galera. Bom, então, Raposo. Aonde é que a gente pode fazer aqui esse galpão, esse prédio da NASA, mano? Bom, mano. Como eu não participei dos últimos vídeos que você e o Alexandre construíram, me explica aqui até onde é a demarcação da NASA aqui. Ó, a NASA é todo esse quadrado aqui do meio. Então, a gente tem esse espaço aqui. Só que você está percebendo que também tem esse outro lado aqui, ó, que é tipo uma área 51, né? E a área 51 também é como se fosse... Não sei. A gente pode pegar esse espaço aqui, ó, que não tem nada a fazer para cá. Mas, a princípio, esse quadrado do meio que é a NASA, tá ligado? Ah, eu acho que se fazer aqui, ó... Cadê? Daqui... O que você acha? Daqui até aqui, mais ou menos, ó? Você conseguiu me ver? Ó, eu estou vendo, eu estou vendo. Mas, tipo, aqui eu acho que não combina, velho. Eu acho que esse galpão, pelo que eu estou vendo na imagem aqui, ele fica meio que na frente do lugar onde solta os foguetes. Então, ele deveria ficar aqui, assim, ó. O que você acha, ó? Se a gente fizesse para cá, assim, ó. Ah, e também é uma boa. Tipo, é que aqui depende muito da vista, né? Acho que quem vai estar vendo, porque a cidade fica para cá, né? É para ter um galpãozão. Para não tampar muito a vista do foguete também, quando a pessoa tiver. É, ó, eu acho que a gente pode fazer, já para não tampar, a gente pode fazer aqui, assim, ó. Para cá. Aí, a gente pega um pouco desse quadrado aqui da NASA, ó. A gente pega um pouco desse quadrado aqui e pega um pouco para fora aqui também, ó. Para deixar o negócio bem grande. E aí, não vai tampar o foguete. Porque vai dar para ver o foguete e o galpão vai estar aqui do lado. O que você acha? Eu acho... Nossa, você deu uma boa ideia. Dá muito para fazer. E também, galera, eu estou vendo que tem, tipo, um estacionamento. Será que a gente faz um estacionamento aqui também, véi? Eu acho que estacionamento vai combinar também, né, mano? Porque o pessoal vai vir da ponte, o pessoal vai trabalhar aqui, né? Então, eles têm que guardar o carro deles também. É, vai ter gente que vai trabalhar na NASA. Você tem razão, mano. Vai vir lá na ponte de São Francisco, que a gente vai fazer. Para vocês que não viram os últimos episódios, vai ter uma ponte que passa por cima do mar. Vão passar lá. Então, beleza. Vai ter, sim, um estacionamento, provavelmente, aqui na frente do foguete. Aqui na frente do galpão, né, véi? Nesse espaço aqui, ó, que sobrou. Assim, mano, imagina, você trabalhar na NASA, sabe? Você vai contar o seu dia para o trabalho para alguém. Ah, só vi um foguete decolando hoje. Ah, então, eu só montei um foguete, né? Só isso. Eu só vi um foguete decolando, eu só... Mano, o cara faz umas coisas muito da hora, né, véi? Quem trabalha na NASA. Então, galera, deixa aí nos comentários se vocês têm vontade de conhecer a NASA, mano. Eu acho que seria da hora, sei lá, passar pelo menos uma tarde lá, olhando como é que é os negócios, tá ligado? Você ia gostar, Raposo? Mano, meu sonho é conhecer a NASA. Imagina o espaço também, nossa, deve ser muito louco. Deve ser muito doido, né, véi? Mas, ok. Então, galera, eu vou passar as medidas aqui. O Raposo já começou a fazer, mas a gente precisa passar as medidas pessoal, cara. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Ó, eu vou fazer o seguinte, galera. Para eu não ficar contando aqui, eu vou contar quanto que tem de largura e altura, beleza? E eu passo para vocês, para quem quiser fazer também esse galpão, esse prédio da NASA aqui, conseguir fazer, beleza? Então, bora que bora, pessoal. Então, galera, a gente já decidiu aqui, a gente vai fazer a base da NASA, ok? E como vocês estão percebendo, ela vai ficar desse lado aqui. A gente já fez bastante, como vocês estão percebendo. Já selecionamos aqui também qual vai ser a altura, beleza? Ali, ó, naquela parte de baixo, tem 45 blocos, nessa parte aqui de baixo, ok? Dessa outra parte aqui de lado, tem quanto mesmo, Raposo? 50. Tem 50 blocos aqui, então. E aqui em cima, galera, ó, de altura, a gente tem 57, né? 57 blocos, galera. Então, essa aqui vai ser a nossa, o nosso galpão da NASA, o nosso prédio da NASA, ok, pessoal? E basicamente, como vocês estão percebendo, cabe sim um foguete e ainda sobra espaço ali dentro. E a gente tá usando agora um comando do barrafio que tem um outline no fim pra poder fazer isso daqui, pessoal. Se liga, quando a gente entra aqui dentro, ó, fica oco, como vocês estão percebendo. A gente queria fazer isso daqui, né? Tipo, pegar a coordenada ali de baixo e fazer até lá em cima. Mas como vocês estão percebendo, ó, o Raposo tá fazendo aí e tá fazendo em partes, cara. Porque senão não dá, galera. São muitos blocos, tá ligado? Então não dá. Deu erro, são mais de 128 mil blocos. Então deu erro, não dá pra fazer tudo de uma vez, pessoal. A gente vai ter que fazer assim e depois tirar esses andares aqui. Porque galpão não tem andar, né? Não é tipo um prédio, né, galera? Então vai ter que arrumar isso daqui. E é isso, galera. A gente tá fazendo aqui, beleza? Então vamos aqui já acelerar um pouco mais no vídeo, beleza? Porque assim, a gente vai fazer as paredes. Daí depois, quando a gente começar a fazer os detalhes aqui das paredes e tudo mais. Com a outra cor aqui, que é o cinza claro. Fazendo também a parte aqui da bandeira, né? Que a gente tava pensando em fazer. A bandeira da cidade. A logo da NASA. Aí eu volto com vocês, beleza? Porque essa parte aqui é meio repetitiva. Então, vamos lá, pessoal. Então, galera, é o seguinte. Eu e o Raposo conseguimos aqui fazer bastante parte do nosso galpão. Do nosso prédio moderno aqui da NASA, beleza, galera? Sim. Todo ele já está pronto. Ele já tá todo oco por dentro. E, mano, tá muito da hora mesmo. Tá parecido bastante com o galpão da NASA. Com o prédio da NASA que tem lá no Estados Unidos mesmo, tá ligado? O oficial aí da vida real, galera. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que ele tá ficando. Mas eu quero avisar pra vocês que o Raposo, ele tava gravando comigo. Mas a energia dele caiu. E é por isso que a partir de agora no vídeo ele não vai aparecer. Pode ser que ele apareça aí no final do vídeo. Se a energia dele voltar, beleza? Mas essa parte do vídeo aqui, o Raposo caiu, velho. Infelizmente. Mas ok, galera. Vou mostrar pra vocês agora como que tá ficando a nossa NASA, beleza? Mas antes, se você tá assistindo o vídeo até agora, aproveita e se inscreva no canal. Vou ser muito bem-vindo, bem-vindo. E aqui tem vídeo todos os dias pra você. Aqui você não fica sem conteúdo, beleza? Então, se você quer ver os próximos episódios desse projeto aqui da NASA. Se você quer ver como que vai ficar essa NASA pronta. Como que vai ficar essa ilha toda aqui pronta. E se você quer ver mais episódios de Construir uma Cidade. É só clicar no botão inscrever-se. E também ativar as notificações pra você receber notificação sempre quando sair episódio novo, beleza? Então, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês a nossa NASA em 3, 2, 1. Olha só essa NASA que a gente tá fazendo aqui, galera. Olha que top, mano. Esse daqui é o galpão da NASA que a gente tá fazendo. E aquele dali é o nosso foguete que vocês já tinham visto, né? Bom, esse galpão aqui, ele tá bem inspirado no galpão da vida real, beleza? Da NASA. Então, se liga só como é que ele tá ficando, pessoal. Ele tá ficando bem da hora mesmo, ó. Tem aqui esses detalhes que tem mesmo no galpão da vida real, ok? Então, mano, isso é muito, muito da hora. Vai tá passando de novo a imagem aí na tela pra vocês. De como que é o galpão da NASA. E a gente tá tentando fazer exatamente igual. Eu fiz até aqui com essa parte aberta, beleza? Que é por aqui que entram as peças de montar o foguete. Eu acho que é por aqui, cara. Porque eu vi uma imagem aqui onde tá aberta essa parte, ok? E beleza, galera. Então, agora que a gente já fez isso, a gente tem que fazer, tipo, uma bandeira desse lado aqui. E a logo da NASA desse lado. Pra ficar igualzinho o da vida real, ok? E é isso que eu vou fazer agora, pessoal. Então, ó. A gente vai vir aqui, lá em cima, beleza? Eu vou fazer parecido com o da vida real. Então, aqui a gente quebra, ok? Pulou dois blocos, a gente quebra. Pulou dois blocos daqui, a gente deixa, ó. Deixa esses dois blocos de lado, beleza? E agora a gente desce. E essa bandeira, ela poderia ser dos Estados Unidos, né, galera? Mas como a gente tá fazendo aqui no nosso mundo, eu vou fazer com a bandeira da Meet City. É óbvio, né, galera? Porque é da nossa cidade, pra representar a Meet City aqui. Representar que a Meet City já chegou aqui na lua, tá ligado? É, o negócio é louco, galera. Então, vamos aqui quebrar toda essa parte. E fazer a bandeira, a mesma bandeira que tem lá na prefeitura da cidade e tudo mais. A gente vai fazer ela aqui estampada no prédio, beleza? Então, vamos lá, galera, ó. Vamos quebrar essa parte aqui. E não sei se vocês sabem, mas as cores que a gente utiliza na bandeira da cidade são as seguintes. Então, o branco, o concreto branco, beleza? E também, é bem simples, galera, ó. E também aqui, o concreto ciano. Então, agora a gente vai passar aqui, ó. Pelo menos uns três blocos aqui de ciano, ok? Ciano aqui em toda essa parte. E agora, galera, a gente vem aqui e vai fazer isso daqui, ó. Se liga. Um M. Eu não sei como é que eu vou fazer um M ao contrário aqui, né, pessoal? Mas, ok. Vou colocar assim, desse jeito. Aqui a gente faz isso. Um pouco complicado, né? Mas, beleza. E aqui a gente já faz a outra perninha do M, galera, ó. Vou ter que diminuir essa bandeira porque ela ficou maior do que eu imaginava, tá ligado? Ficou bem maior do que eu imaginava na real. Então, aqui, ó. A gente só pula três, igual a gente fez lá. E aqui já termina a bandeira, galera. Ó, se liga. E aqui a gente já pode tapar, tá ligado? Olha o espaço que ficou aqui dentro. Inclusive, deixa nos comentários o que você quer que eu faça aqui dentro do galpão da NASA, beleza? Porque, mano, tem muito espaço mesmo e dá pra fazer muita coisa. Agora, o que a gente faz? A gente vem e passa o azul em tudo isso daqui, beleza? Então, bora pra uma time-lapse que eu vou passar o azul aqui nessa parte, pessoal. Bora lá. Então, beleza, galera. A gente já fez aqui, então, o M, né? Tudo bem, ele ficou meio, né, de lado, mas é igualzinho o que tem na vida real mesmo, pessoal. É igualzinho o que tem na vida real mesmo, que é de lado, tá ligado? Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar e a gente vai fazer aqui o logo da NASA. Isso daqui, realmente, eu não sei como que eu vou fazer um globo aqui, tá ligado? Porque, se vocês forem ver, o logo da NASA é um globo. Então, a gente vai vir aqui, bem exatamente onde tá o M, ok? Pra começar esse logo. Ó, a gente vem aqui exatamente nessa linha aqui, onde tem o M, ó. Beleza? Aí, aqui, a gente tem que decidir um meio, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é aqui. Mas, ok, vou marcar. Um, dois, três, quatro. Beleza? Aqui tem quatro, cinco. E aqui tem cinco também. Então, isso daqui é exatamente o meio. Agora, a gente faz um quadrado aqui, ok? Vamos fazer aqui, ó, desse jeito. E, mano, não vai dar pra fazer um globo, né? Exatamente. Porque não dá, galera. Não dá pra fazer um globo aqui. O Minecraft é quadrado, como vocês já sabem. Então, a gente tem que improvisar com o que a gente tem aqui, né? Bom, eu acho que eu posso fazer até ele um pouco maior, galera. Não sei se é nessa cor ou numa cor mais clara. Mas, se eu fizer numa cor mais clara, vai ficar parecendo a bandeira que eu fiz ali, tá ligado? Mas, ok. Vou aumentar um bloco a mais, como vocês estão percebendo aqui na logo da... Da NASA. E deixar ela desse jeito aqui, galera. Ó, se liga. E pronto, galera. Ó, a gente tem esse espaço aqui pra poder fazer a NASA. E agora, eu não sei como é que eu escrevo NASA aqui. Porque, galera, não vai ter espaço, tá ligado? Não vai dar, galera. Até que é a NASA falsificada, tá ligado? Mas, ok. Eu vou aqui fazer isso daqui. Vou passar aqui assim. Aí, meio que passa por trás aqui, assim. Ó, galera. Isso daqui é o máximo que eu tô conseguindo fazer de parecido com o logo da NASA, galera. Então, galera. Se liga só como que tá ficando a nossa NASA, pessoal. Como vocês estão percebendo, eu não fiz mais nada ali na logo da NASA. Porque, realmente, não tinha espaço. Não tinha o que eu poderia fazer ali, tá ligado? Então, acaba que não vai ser exatamente igual a logo da NASA. Vai ser a nossa própria logo. A logo da nossa própria empresa que vai aí pro espaço, beleza? Até porque também não tá igual. Porque, mano, eu botei a minha bandeira em vez de ser a bandeira dos Estados Unidos, tá ligado? E, galera, tá muito top mesmo. Olha isso daqui, galera. É um quadradão, tá ligado? Esse daqui, basicamente, é o galpão da NASA. O prédio da NASA, tá ligado? E, mano, essa parte do lado aqui eu tô fazendo. Como vocês estão percebendo, eu ainda não terminei, ok? Mas ela tá ficando desse jeito aqui, velho. Tá ficando bem da hora. Tem que fazer ainda mais relevo aqui. Essa mesma coisa que eu fiz desse lado, eu tenho que fazer do outro. Porque é exatamente igual, ok? Aqui na frente, tipo um estacionamento, eu vou fazer também. Uma ruazinha que liga lá na nossa futura ponte, ok? E, mano, é basicamente isso. Temos o foguete pra ser lançado. Temos a base da NASA. É claro que ainda tem que fazer a parte interna dela, né? E tudo mais. E temos também a... E vai ter ali atrás também a parte dos aviões, né? Porque aqui vai ser a área 51. Então vai ter os aviões que vão aí voar e tudo mais, né? Obviamente, galera. Avião voa. E, bom, pessoal, é basicamente isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, beleza? O canal do Raposo, que me ajudou aí nesse vídeo, vai estar na descrição, beleza? Ele me ajudou até que bastante fazendo aqui junto comigo. Só que depois ele caiu fora, né, galera? A internet dele caiu, beleza? E é basicamente isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, ok? Se você quer aprender a construir uma cidade no Minecraft, você já sabe. É só clicar no primeiro link da descrição. Que eu vou te ensinar como você constrói uma cidade no Minecraft e como você ganha dinheiro com ela, ok? Então é basicamente isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fica, adeus. E até o próximo vídeo. Caraca, essa NASA tá insana, hein, galera? Tchau, 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 tchau.